Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Meu nome é Luiz Carlos Burgos. Bom, em primeiro lugar, antes de eu falar para vocês o motivo do vídeo de hoje, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal se você está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo a Burgos Eletrônica. Ative as notificações para você ser informado dos novos vídeos e lives que fazemos todas as sextas às 19h. Falando em live, a live de amanhã, nesta sexta-feira, vai ser sobre equipamento de som Panasonic. A gente vai fazer a leitura do esquema de um equipamento de som da Panasonic. Eu ainda não escolhi o modelo, porque eu fiz uma enquete aí no canal, para ver o que o pessoal vai escolher. E aí amanhã eu vejo qual vai ser o modelo que a gente vai estudar. Semana que vem, nós vamos ter a live de carnaval, que é sexta-feira que vem, sexta-feira de carnaval. Não amanhã, na outra, sexta-feira de carnaval. Eu recebi, essa semana, dois equipamentos do meu parceiro comercial, a Banggood. A Banggood é uma loja especializada em vendas de, não só eletroeletrônicos, um monte de coisa, que na verdade não é uma loja, é um conglomerado de lojas lá na China. E eu tenho parceria com eles, tá? Então, eu recebi aqui, ó, esse multímetro. Esse multímetro aqui é um multímetro de uma marca chamada B-Side, né? Ou B-Side. Não sei se vai dar para ver direito aqui, ó. Olha lá. B-Side. Olha só que interessante. Esse multímetro é pequeno, né? Esse multímetro aqui, ele é True RMS. Ele mede tensão elétrica com precisão, qualquer tipo de tensão. Ele mede tensão contínua até 600 volts, tensão alternada até 600. Ele tem um capacímetro até 100.000 microfarads. Olha só. Ele tem um frequencímetro até 100 megahertz. E ele tem algumas outras funções, por exemplo, ele tem um medidor de temperatura que vai até mil graus Celsius, tá? Então, esse multímetro aqui, eu recebi essa semana. Semana que vem vai entrar no ar o review dele, né? Como ele funciona direitinho. Eu recebi também esse instrumentinho aqui, ó. Isso aqui é um testador de transistores, capacitores, resistores, componentes em geral, né? Ele chama-se Transistor Tester. Ele mede, ele testa transistores, diodos, capacitores. Ele não somente mede o valor dos capacitores, como ele testa a ESR dos mesmos, a resistência equivalente em série. Ele testa transistores, ele indica qual é o tipo de transistor, ganho, características, etc, etc. É um testadorzinho bem legal de componentes, tá? Então, como eu tenho esses dois itens aqui, na sexta-feira que vem, no carnaval, eu vou fazer uma live sobre testes de componentes usando estas duas ferramentas aqui, ó. Tá? Muito bem. Só que tem um detalhe. Quando terminar a live, ou no finalzinho da live, eu vou sortear pra vocês, tá? Essas duas ferramentas aqui eu vou dar de presente aí pros nossos seguidores do canal. Só que tem um detalhe. Uma delas eu vou sortear somente para os membros do canal Burgos Eletrônica. E a outra eu vou sortear pra todo mundo. Entra os membros e os outros também, né? Quem quiser participar do sorteio, obviamente. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar no... Eu vou deixar uma enquete lá na aba de membros. Ah, pra falar nisso, se você não é membro do canal, se você gostaria de ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Aqui na... Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, com um pequeno valor mensal, a partir de R$7,99, cobrado pelo próprio YouTube, você se torna membro do canal Burgos Eletrônica. Eletrônica tem acesso a vídeos, lives, cursos e promoções exclusivas pra membros. Então uma dessas duas ferramentas aqui eu vou sortear pros membros. E a outra pra todo mundo, quem quiser participar do sorteio. Tá? É gratuito, não paga. Só que eu vou fazer uma enquete aqui no canal, pra ver o que que os membros do canal preferem que eu sorteie só para os membros. Se é o multímetro ou se é o testador. Tá? Então uma das duas eu vou sortear só pros membros. E a outra eu vou sortear entre todos que queiram participar do sorteio. Só que tem uma coisa. O sorteio vai ser na live da outra sexta-feira do Carnaval, live de Carnaval, que vai ser a live de teste de componentes usando esses equipamentos aqui, tá? Então, se você não é membro do canal e quer participar, você pode escrever nos comentários se você quer participar, você vai receber um número pra participar, tudo bonitinho. Se você for membro, você vai participar do sorteio dos dois, tá? Porque um vai ser só os membros que vão participar e o outro vai ser todo mundo, os membros e mais os seguidores aqui do canal. Só que os membros não precisam assistir a live pra ganhar. Se for sorteado algum membro, ele vai receber o prêmio normalmente. Agora, quem não é membro, vai ter que assistir a live, porque se cair o número dele no sorteio, se ele não tiver na live lá, eu sorteio o outro depois. Tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Na sexta-feira que vem, vai ter o sorteio dessas duas ferramentas aqui, ó. Multímetro e essa ferramenta. Uma vai ser só pra membros. Os membros que vão escolher qual que eles querem, tá? Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria falar pra vocês. Promoção. Os reviews dessas ferramentas vão entrar no ar semana que vem, tá? Os vídeos de review vão entrar no ar na próxima semana. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou, se você não gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações. Aproveita a nossa promoção, pessoal, todos os cursos por R$ 1.300 aí na descrição do vídeo, tá? Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.